Vê só pessoal, hoje estamos colhendo o Biomatrix 90 dias de idade, vê a qualidade aí, o tamanho do milho e por falta d'água ele não espigou bem, mas espiguinha aqui é meia boa, assim mesmo, todos pegam espigas, não tão pequena, tamanho cresceu demais, esse milho já está quase 3 metros e meio de altura, olha a qualidade do material, gostei demais, indico demais aí ó, milho, milho com força, apesar de nós não ter tratado tão bem dele e ele teve esse estresse hípico no momento mais crítico do seu desenvolvimento, foi no penduamento dele que faltou chuva, mas deu excelente, excelente bem pessoal. Vê só a qualidade das espigas, vou abrir uma espiga aqui para ver, o caro já está duro, vocês podem acompanhar aí ó, tá aí ó, o momento ideal da silagem, o caro já está passando de pomonha, tá aí ó, qualidade do milho, show demais, show demais, milho, cinco carreirinhas aqui dá um carroção que se derramando, milho tão grande, milho diferenciado aí ó. Hoje estamos pegados aqui na silagem, tá aí o Biomatrix, vê só o tamanho da água, milho é excelente com a idade, deu muito bom pessoal, o milho Biomatrix aqui na minha roça, estamos aqui com uma estimativa aí de uns 35 a 40 toneladas por hectare, por falta de chuva, que ela, ela adiantou a colheita, aqui moda chuva, que faltou chuva, mas tá aí o milho, milho, cresceu com força, o milho tá quase 3 metros de tamanho, muito rendimento, muito rendimento mesmo pessoal, tá filé demais, filé, vou mostrar a vocês aí quando a máquina vinha aqui. Vê só o tamanho do milho, ó, no trator, ele tá, tem canto aí que ele tá mais alto do que o trator pessoal, muito grande demais o milho, milho com força. Estamos pegados, estamos pegados, graças a Deus, dia bom de sol hoje, estamos por aqui. Olha só o tamanho do milho pessoal, vocês ali estão tendo uma ideia, o rendão do milho tá igual com a capota do trator, ó, o milho diferenciado, né, biomatrico, tem canto que a gente só vê a bica da máquina, lá em cima, de tão alto que é o milho. Aí deu produção, deu produção, apesar de ter faltado chuva, mas o milho é excelente, excelente mesmo. Então aqui ainda tem mais dois talhão aqui pra gente cortar e tem o outro lado de lá cortando. A gente acha que a gente só conseguiu colher, em nove horas até agora, dois hectares, na média de seis hectares de milho. Vai ter milho aí, tecido com força esse ano na fazenda, se Deus quiser. Vai ter milho aí, tecido com força esse ano na fazenda, se Deus quiser. Vê só pessoal, a qualidade do biomatrix. Hoje a gente fazendo silagem, ele com 90 dias plantado hoje. Antes de ter uma colheita, por causa da falta de chuva. Vocês agora vão ver o que é qualidade, produção. Vê só, olha o tamanho do milho. O milho tá quase, tá mais alto que o que é o trator. Vê só que é qualidade, material aí. Uma rocinha de seis hectares que a gente vai colher hoje. Deus quiser, vai dar uma produção excelente. Muito milho, muito milho, graças a Deus. Olha as espigas do milho. Olha o tamanho da espiga do milho. Será que tem qualidade? O silo. E é porque faltou chuva, pessoal. Esse milho passou 20 dias depois do seu florescimento, que é o período mais crítico, que o milho precisa de mais água. Sem chuva. Olha a qualidade da espiga de milho. Qualidade, qualidade. Show, show. Muito milho, muito milho, graças a Deus. Esse ano a gente vai ter uma boa produção de silagem. Deus quiser. Tá aí, Biomatrix. É o 3066, se eu não me engano, na numeração. Show, show de verdade. Apesar dos desafios aqui, deu ferrugem asiática. Mas ele vai produzir bem, se Deus quiser. Tá aí, pessoal. Vou marchar pra você o tamanho da carrocinha aqui, tá? Que tá saindo daqui. A carrocinha aí com uns 3.500 quilos. De silagem. Tá engatando a carroça. Essas carroças, elas derramam as silagens sozinhas. Não carece, ninguém tá puxando com rastelo. Olha, o tamanho da carrocinha. 3.500 quilos. Olha. Qualidade. E aí se derramando. Aí tem comida. Não vem, pessoal? Olha. Do outro lado, nós nem vê, ó. O trator. É tão grande que é o milho. Então, não é diferente. É assim. A qualidade de material é isso. Show! Cuida! Será que eu enchei essa ladeira? É meio, é meio, viu? Biomatrix. Olha o tamanho. Tamo terminando, tamo terminando. Olha aí, ó. Moei na derradeira carreira da roça, graças a Deus. Já às 5 horas da tarde. Olha aí. Tamo finalizando a silagem 2023, graças a Deus. O roqueão aqui é esse. Show, show, show! Derradeira carroção. Deu 70 desse aí, ó. Glória a Deus, Senhor! Amém. Amém. Amém.